Oi, gente, tudo bom? Apareci aqui com um vídeo super babadeiro, gente. O tema do vídeo de hoje é truques de maquiagem pra depois dos 30. Gente, eu tenho, assim, eu já fiz mais de 30, né? Não vou falar pra vocês aqui quantos. Chutem aí nos comentários. Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Eu quero ver quem vai adivinhar. Coloca aqui abaixo aí quantos anos vocês acham que eu tenho. Vou até fazer uma pose bonitinha aqui. Ó, vamos dar uma disfarçada na idade, ó. Comenta aí agora que eu vou falar pra vocês no final quantos anos eu tenho. Assim, não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não, mas já dá pra ver a diferença na pele, gente. Depois que a gente faz 30 anos, a pele muda. Eu achava que isso não iria acontecer comigo, mas sim, a pele muda. E aos poucos a gente vai vendo essa mudança gradual, mas é assim, logo após os 30, a gente muda mesmo. Então, eu vim compartilhar com vocês os meus truquezinhos aí pra a pele se adaptar, sabe? Pra maquiagem se adaptar à minha pele, que é do jeito que ela tá agora, entendeu? Então vamos lá pra esse vídeo. Já chegou deixando joinha, compartilha com as amigas e bora lá começar. Eu tô aqui com base na pele porque eu tô gravando o review dessa base pra vocês lá no Instagram. Se você não me acompanha por lá, tu vai perder. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem meu Instagram. O link tá aqui abaixo também. E a base é essa daqui, ó. Base de vitamina C da Make B. Ela é uma base, gente, que tem vitamina C estabilizada. Então pra gente que já tá, assim, do 30 pra lá, é ótimo. Porque vai ajudar a cuidar da pele também ao longo do dia. Tô testando ela e vou contar pra vocês lá no meu Instagram, tá? Mas vamos lá pro primeiro passo, gente. Por isso que eu não vou mostrar... Ah, eu ia falar, me perdi. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu já tô com a base e não vou tirar, entendeu? Mas eu vou falar aqui pra vocês dos passos essenciais pra pele... Pra maquiagem se adaptar à pele depois dos 30. Primeira coisa, lavar o rosto, gente. Antes de fazer maquiagem, por exemplo. Eu não gosto de lavar meu rosto com sabonete quando... Eu não vou fazer maquiagem, entendeu? Quando eu vou ficar em casa normal, eu faço a minha skincare já sem esse passo de lavar o rosto. Com sabonete. Eu só lavo meu rosto com sabonete no final do dia. Ali eu só lavo o rosto com água e depois eu venho com a minha vitamina C e com as coisas... Com o restante do skincare. Mas se eu for fazer maquiagem, é importante lavar o rosto. É importante fazer aquela limpeza pra maquiagem durar mais. Eu gosto muito de usar esse sabonetezinho aqui da Avon, ó. É um sabonete com carvão ativado. Ou seja, ele ajuda a limpar a pele. Mas ele não resseca. Ele é em gel. É bem fininho. Eu vi uma pessoa falando assim... Ah, mas ele não faz espuma. Isso significa que isso é coisa boa, né? Coisa ruim não, tá? Isso significa que ele não tem muito detergente na composição. Ou seja, a sua pele não vai ficar com aquela sensação, tipo, repuxando. Então isso é ótimo. Depois do sabonete, eu venho com a vitamina C, que é muito importante pra gente depois dos 30. Porque evita que a pele fique oxidando ao longo do dia. O que que é isso? Fique com as células ali falecendo ao longo do dia, entendeu? Então, eu gosto muito da vitamina C. E depois da vitamina C, vem o quê, gente? Vem protetor solar, que é muito importante. Principalmente nessa fase, gente. Tem que usar protetor solar. Eu gosto muito desse daqui com ácido hialurônico da Renil, tá? O fator dele é 50. Eu já falei pra vocês que eu acho que poderia ter um fator maior, né? Mas, assim, quanto menos... Quanto menor o fator, menos oleoso é o protetor solar. Então é bom que você use uma base também que tenha fator de proteção solar. Que aí vai complementar. Tô usando essa base aqui. E, gente, vamos lá. Eu já falei várias coisas aqui da skincare, né? Então, a primeira dica aí é a skincare. A gente tem que fazer skincare antes da maquiagem. Depois, o que que você vai fazer? Você vai usar um primer. E eu gosto, gente, de usar dois tipos de primer. Por quê? Esse daqui é pra disfarçar os poros. Porque quando a gente vai ficando depois dos 30, a gente vê que os poros, eles ficam mais dilatados, entendeu? Então, eu gosto de usar um produto, assim, um primer um pouco mais siliconado. Não gosto de usar no rosto todo. Mas eu gosto de usar naqueles pontinhos específicos ali onde os poros ficam mais dilatados. Porque isso vai deixar a pele mais lisinha. Depois eu venho com um primer hidratante. Esse daqui, ó, é BT. E gosto de aplicar abaixo aqui, ó, das linhas... Aqui nos... Abaixo das linhas, não. Abaixo dos olhos, nas linhas de expressão, no cantinho do nariz, no bigode chinês. Porque isso vai fazer com que a pele fique mais viçosa, mais bonita. E ao mesmo tempo vai meio que dar uma hidratada naquela região que é mais ressecada. Evitando que a base craquele ali. Então, a sua pele vai ficar mais... Rejuvenescida. Anota essas dicas, gente. É muito importante. Depois vamos pra base. Que é um ponto muito importante também. Se você não gosta de usar base no seu dia a dia, não tem problema. Mas pra você que gosta, eu indico que você use uma base leve. Não leve no sentido de cobertura. Cobertura não tem nada a ver com textura de base, tá, gente? Leve no sentido de cobertura. Uma base com a textura mais fina. Nada de base grosseira que vai marcar as linhas. Que vai deixar sua pele pesada ao longo do dia. Eu tô testando essas aqui, mas tenho outras também. Tem a base da BT, tem a base da Nina. Tem a base... Eu vou colocar uma listinha aqui no box de informações, tá? E essa base aqui, ó. Eu gostei dela porque ela tem vitamina C. Entendeu? Então isso é maravilhoso pra nossa pele, gente. E agora vamos pro corretivo, né? Vou aplicar corretivo. O corretivo não precisa necessariamente ter uma cobertura muito alta. Ou ser um corretivo muito grosseiro. Porque isso também vai marcar as linhas. E o que que eu faço quando eu quero aplicar corretivo? E não quero que marque as minhas linhas. Eu aplico ele aqui, gente, ó. A dica é essa. Não aplicar colado ali, ó. Abaixo do olho. Sabe? Porque ele... Quanto mais produto ali naquela região, mais grosseiro aquilo ali vai ficar. Então eu aplico aqui abaixo. Venho com a esponjinha pra tirar os excessos, ó. Concentro ele aqui. E, ó. Eu dou batidinhas aqui. E com o restinho que fica, aí eu venho subindo aqui, ó. Pra não pesar essa região abaixo dos olhos. Faço a minha iluminação aqui na testa. E a iluminação na testa, gente, eu não subo muito com o corretivo lá pra cima, perto do cabelo. E por quê? Porque é o seguinte. A testa, quanto menorzinha ela for, mais ela dá aquela sensação de jovialidade, entendeu? Então eu não vou iluminar muito aqui pra testa não ficar aquela coisa, tipo, muito grande. Dou uma iluminaçãozinha pequena. E na hora do contorno, eu desço um pouquinho a mais também. Mas assim, também não desço demais, entendeu? Tem que ter a medida certa ali na situação, gente. Vou pegar um pouquinho do corretivo aqui agora e vou aplicar na minha pálpebra. Isso, gente, pra dar uma iluminada ali e tirar aquela sensação de olho cansado, sabe? De olheira. Isso aqui, ó. Faz uma diferença também. Além do que, né? Ainda ajuda ali a concentrar a sombra. Tipo, dar aquela pigmentada mais na sombra. Se você não usa sombra no seu dia a dia, você vem com um pozinho aqui pra selar esse corretivo, senão ele vai ficar todo pra aquele lado. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço isso, tá? E ó, já dá uma levantada no olhar, né? E agora vamos para a parte, assim, que eu mais amava na hora da maquiagem, que era o pó solto. Mas ultimamente tem me dado um ódiozinho, sabe por quê, gente? Porque tem pesado muito aqui abaixo do olho. Por quê? Eu gostava muito de pegar essa esponjinha e vim aqui assim, fazendo aquela parte ali do Baker. Só que, gente... Tá marcando, tá pesando. Então eu tive que mudar o meu jeito. Agora eu pego a esponjinha, venho aqui, ó, me certifico de que não tem nada aglutinado aqui na linhazinha. E faz assim mesmo, ó, não tem problema. Aí com o pincelzinho e um pouquinho do pó que tá aqui no pincel, eu venho selando aqui abaixo do olho. Não venho direto com a esponjinha cheia de pó, entendeu? Porque dá uma pesada legal. Bonita! Bonita! Depois que eu faço isso, que eu venho com a esponjinha e faço aqui, ó, só na região dos poros, entendeu? Aqui não tem problema. Mas ali abaixo do olho, não mais. Não faço mais isso aqui. Para os olhos, eu gosto de fazer um esquema como se fosse, tipo, contorno, sabe? A minha pálpebra é um pouquinho caidinha, então isso deixa o olhar meio triste, meio para baixo, meio... Meio sem juvialidade, entendeu, gente? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar um pincel fofinho, tá? Essa dica aqui é para uma maquiagem em dia, mas você pode adaptar para a sua maquiagem em noite também, não tem problema nenhum. Vou pegar uma sombra marrom, tô usando essa paleta aqui da Mari Saad, ó, a Nine Shades. Vou pegar a sombra, tiro o excesso aqui e eu vou contornando o meu côncavo como se eu estivesse fazendo um contorno nele para dar aquela levantada no olhar mesmo. E ao invés de ir descendo com a sombra assim, tá vendo? Eu gosto de dar essa levantadinha aqui no final, ó. Então isso aqui, gente, dá uma erguida no olhar, sabe? Dá uma levantada no olhar. Eu gosto bastante. E é uma maquiagem que você faz muito rápido, bem dia a dia mesmo. Mas dá para dar, como eu falei, dá para adaptar para uma maquiagem em noite, tá? Não tem problema nenhum. Subo aqui, ó, levando lá para cima. Para deixar esse olhar bem levantado, né? Gente, um contorninho de pálpebra já faz muita diferença na maquiagem. Na parte de baixo, eu gosto de pegar um pincel pequenininho e fazer a mesma coisa, com a mesma cor de sombra, não tem problema nenhum. Mas o que vai dar a diferença aqui? A cor um pouco mais escuro, o marrom um pouco mais escuro, ele vai servir para dar aquele contorno, ou seja, esconder um pouco essas linhas, entendeu? Lembra que é a mesma coisa do contorno. Aquilo que a gente clareia, que a gente ilumina, a gente traz para frente, aquilo que a gente contorna, que a gente escurece, a gente leva para trás. Então a minha ideia com isso aqui é dar, além de tudo, ajudar aqui a selar essa parte aqui para nada ficar... como é que eu posso dizer para vocês? Para nada ficar aglutinando aqui ao longo do dia, sabe? Nada assim, nenhum corretivo, mesmo que eu tenha selado com pó, às vezes o pó vai perder na eficácia ali ao longo do dia. E a sombra ajuda nada a ficar aglutinando aqui nessas linhasinhas. E também a sombra um pouquinho mais escuro, o marronzinho mais escuro, vai ajudar a esconder essas linhasinhas aqui abaixo, gente. Isso aqui é dica para a vida, entendeu? Só por causa disso, eu já mereço um joinha, né? Aqui no finalzinho, eu faço a mesma coisa, ó, levando lá para cima para dar aquela levantada no olhar. E se marcou, pego o pincel mais fofinho e venho aqui no final, ó, dando uma esfumada. Vou pegar agora um lápis, um lápis marrom, esse lápis aqui é da Avon, e vou dar uma esfumadinha aqui no meu cantinho externo. Ele já vem com um negocinho aqui, ó, um cajalzinho. Eu vou aproveitar para dar uma esfumada nesse lápis aqui. Isso aqui é para ajudar a dar volume nos cílios e a também dar aquela erguida no olhar. Para deixar a maquiagem com aquele arzinho de saudável, sabe, de saúde, blush, né? Porque, gente, blush é tudo nessa vida. E eu amo fazer esse estilo de blush aqui, ó, que é deixar o blush subindo aqui, gente, ó. Isso aqui dá aquele ar mais, é, rejuvenescido, sabe? Deixa a maquiagem bonita, mas ao mesmo tempo dá aquela levantada no rosto também, aquela afinadinha, ó. Eu aplico aqui e vou subindo com esse blush aqui, ó. Tá vendo que eu não aplico muito, né, gente? E olha a diferença desse lado aqui, que dá aquela subida, para esse lado aqui do rosto. Vamos dar uma subidinha aí nessa maquiagem, aquele efeito lifting, sabe? Que é maravilhoso. Na testa, lembra que eu falei com vocês? Daquele negocinho da testa da gente não ficar muito grande? Então eu vou dando aquele contorninho aqui em volta do cabelo, ó. Tô usando essa paleta de pó aqui da Ruby. Isso aqui, gente, devolve a naturalidade para a maquiagem e dá aquela diminuidinha na testa, dá aquele arzinho de testinho de criança, sabe? Vocês podem ver aí que testes de criança, testes de adolescente é um pouquinho menor, né? E agora vamos para o último passo dessa maquiagem, ó. Já usei máscara de cílios, eu usei essa daqui da Ruby. Muito boa, trópico. E agora vamos para o último passo, que é o lápis de boca. Por que o lápis de boca é importante? Porque quando vai passando o tempo, a gente vai perdendo o lábio. Você já reparado que a boca vai dando aquela afinadinha? Então, a uma boca mais rechunchundinha dá um arzinho mais de jovial. Por isso é importante o lápis de boca. Porque ele vai delimitar e vai ajudar a dar volume ali no lábio, entendeu? Eu vou usar esse daqui da Quince Berenice, o Marrones. E, gente, eu contorno bem em cima do contorno mesmo. Ó. E ó a diferença de um lado pro outro, ó. Grande, né? E pronto, maquiagem finalizada. Esse vídeo aqui é muito especial pra mim, porque eu amo ter essa idade. eu tenho 31 anos e eu gosto muito porque é uma idade que me trouxe muita maturidade. Maturidade espiritual, maturidade como pessoa, sabe? Inteligência emocional, controle dos meus próprios sentimentos. E eu amo ter 31 anos. Só que a idade, né, vai chegando e a gente vai vendo as mudanças na nossa pele, na textura, no próprio formato do rosto mesmo. Por isso que eu quis trazer essa maquiagem pra vocês, esse estilo de maquiagem pra vocês. eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui no YouTube que já tá aí um pouquinho a mais dos 30. Então essa maquiagem vai funcionar pra vocês. Essas dicas de preparação de pele, de formato de olho, de blush, tudo vai funcionar muito bem pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. E, gente, não fiquem tristes. A idade vai chegando e com ela vem sim o envelhecimento do rosto, vem. Mas vem muita coisa boa também. Eu, por exemplo, gosto muito de ser a Isabela que eu sou hoje. E eu acho que quando eu tiver com 60 anos, se Deus me permitir chegar lá, eu vou gostar mais ainda de ser a Isabela de 60 anos do que a Isabela com 30 anos. Então eu espero que você tenha essa maturidade e saber que com a idade vem muita coisa boa também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!